Que desgosto este meu Que me faz não viver E penetra no meu poço fundo E ainda raspa no fundo Um resto que sobra de meu Que desgosto este meu Que me veste de noite Me cobre na noite Me deixa tão negra Brilhando na noite De prantos que colhem Do mundo que sou Muito calado De muito magoado Que desgosto este meu Que me cobre em cansaços Desfeitos pedaços De sonhos tão meus Meu mundo calado De muito magoado Que desgosto este meu Meu mundo calado De muito magoado Que desgosto este meu De muito magoado De muito magoado De muito magoado